Fala galera, beleza? Estamos aqui para fazer uma comparação entre os arcos básicos de Dark Souls aí, incluindo o Short Ball, Long Ball, Composite Ball e o Black Ball of Paris aí, beleza? Que são os arcos que não são great e não necessitam de nenhum tipo de alma de boss aí para ser feito. Então, vamos abrir essa enquete aí para fazer essa discussão tranquila e que vençam o melhor. Aqui a gente vai tirar a dúvida de relação à preferência aí do Composite Ball e o Black Parish Ball, não é o nome desse trem mesmo? É o Black Ball of Paris. Black Ball of Paris. Aí está aqui o Calango, Furious, que parece que está dormindo, que tem mil anos que eu não escuto a voz dele, Caliban, Murillo e o The Dark Xbox, o Scott foi dormir também. Qual é o máximo que uma build de destreza, no caso o Black Ball Paris, pode chegar assim? O que vocês indicam? Ah, eu vou começar então. Para mim, se eu tiver um cara que quer usar uma build de destreza, se ele for usar só arco, compensa ele dar para usar uns dois. Igual o Varies, né? Vai da longa distância e que o dano dele é um pouco maior. O Composite Ball, aí ele dispara a flecha mais rápido, o dano dele é pouco menor, mas compensa ele disparar a flecha mais rápido. E se for uma build de destreza, 45 de Dex, o Black Ball Paris fica mais forte do que o Composite, né? E se for uma build mista de STR Dex, o Black Ball fica mais forte. Eu coloquei no Mugen aqui, eu abri todos os quatro arco normal, não vou colocar nenhum que usa alma, nem nenhum dos Great... Tipo, coloquei 5-Done-Duty de Arco, 45 de Dex, e coloca a flecha... Todas larges de arco... Todas larges de arco... Todas larges de arco... Isso, já tá aqui... E 14 de... E... E... Classe... Classe inicial, a única que começa com arco é o Hunter, né? Então, beleza, tá, Hunter. Aqui eu coloquei o Black Ball, Composite Ball, Short Ball e Long Ball. Tá, tu os quatro aqui na... No Mugen aqui. Então... Pra colocar... Qual a minha build ali? Não, pode falar. Não, pode falar aí. É porque a minha build é destreza, né? Aí eu coloco 14 de força pra poder usar uma foita ou uma katana. Sim... No caso aqui, uma... Só pra uma gameplay pura arte. Só uma gameplay só de arco. No caso. É... Se for uma gameplay pra usar só arco... Eu... Eu já acho melhor usar a STR-DX, né? Porque o Composite Ball... E o Black Ball... E o... E o Long Ball, né? Acho que é o Long Ball, né? É o Long Ball. Isso. É... Eles ficam bons na... É... Eles dão mais esquerda. Isso. É... De cara... A única que não pode ser acessível é a Black Ball. Porque ela perde 18 de destreza. Sim. Aí como que ela já começou prejudicada aqui então... É... Vamos colocar aqui... Subir até o level 40 aqui mais ou menos, né? Porque... É... Tem que sobrar pra colocar... HP essas paradas. Então vamos colocar 50 aqui então de... De destreza pra Black Ball. Fica bom. Você acha que usa o máximo dela aí? É... 1000 de destreza? Isso. É... Tem que vir um level, né? Que pode ser... 40. Vão deixar até o level 40. 40? Isso. É... É porque já chegando em 50 de Dex, né? E de 50 pra lá já não vai subir quase nada mesmo. Sim, é. O melhor é de 45. É... Acho que no máximo 45. É... Cai... Realmente cai... Cai de... É... É... 400... Cai 3 pontos só no caso. De 40... É... Subindo só 5 pontos. De 45 pra 50. É... E dá dano... Aí ficou assim. É... O Compost Ball 367 com 50 de destreza. No caso, puro destreza mesmo, né? É... É... 93 o Long Ball e 359 o Short Ball. Sim. E sem contar também as características, né? Porque o Long Ball e o Black Ball, eles são mais pra... Você consegue pegar um alcance maior com eles. Maior. Exato. Sim. E os dois espaçam... É... Os outros dois eles disparam flechas mais rápido. Por isso que você tem que levar esse encontro também. No caso, o Ranger, né? Da... Isso. É. Olha quanto que é o Ranger de cada um aqui. A diferença que é agora. Se eu não me engano, o do Black Ball é 60 e o do Long Ball é 50. É... O Compost Ball dá 38 Ranger, o Black Ball dá 65 e o Long Ball dá 50. Então, em termos de... Range, que é a distância que o arco busca, né? Com o Lock, o Compost perde pra todos. Perde. Sim. Porém, acho que ele é mais rápido. Mas ele é mais rápido, né? Pra atirar. Ele é mais rápido. E como... Se for uma build... Pure Deck... E você quiser usar os dois, também não dá, né? É... As duas ocasiões. Isso. Só que... Qual... O negócio é assim... Qual... Que vai dar... A gente consegue fazer dar mais dano... Mantendo o Soul Level até o Soul Level 40. Até... Até o Soul Level 40 o que a gente consegue fazer dar mais dano. Eu acho que talvez seja o... O Composite... O Composite. Se você mudar... Se você mudar a build. Se você quiser... Se você colocar uns 30 de Dex e talvez uns 25 de força. Exatamente. Entendi. Então eu já vou mudar aqui. Eu vou colocar aqui. 30 de 30. Dá até pra colocar. 30 de Dex e 30 de força. Então... O... O Black Ball... Um... No Level 40. Dando o máximo dele. Deu 403. 403. Então vamos aqui. É... Fechou aqui. Levo... Ó, cara. Pera aí. Aí, beleza. Agora eu coloquei 26 de força e 36 de destreza. O... O Black Ball caiu pra 30... É... 381. E o Composite subiu pra 422. Então já passou os 403. Já passou. Que ele tava. Então se for pra fazer uma pure... É um gameplay pure art. De arco. É... É... Recomendável o Composite Ball. Sim. E o Long Ball de reverba, né? É. De long. Inclusive o Long Ball ficou com 398. Ficou mais com... Mais do que o Black Ball. Então... É... Mesmo no caso aqui. Vamos supor que se eu coloco... É... Vou colocar aqui 40. E vou subir o resto aqui de... De força. O... Composite Ball foi pra 441, cara. E o... Black Ball ficou em 408. Então não deixou de manter uma... Uma diferença boa. O Long Ball foi pra... 423. Então acho que realmente... A teoria boa mesmo. Pra manter... Então o que que isso aqui comprova? Que... Pra uma gameplay... Pure art. O Composite Ball é o mais indicado. E... No caso de uma luta a longa distância... O Long Ball. Isso. Não tem necessidade. Agora se... Então beleza. Fechou essa parte aqui. O Composite Ball é o melhor pra fazer uma gameplay pure art. Pure art. Pure art. Isso. Agora... E no caso... Já mudando um pouco o foco aqui... Pra fazer... Usar a arma. O que que vocês acham? Se fosse usar uma arma... Eu já... Tipo assim... No meu caso... Eu gosto de usar a foice em uma dúvida de estrela. Isso. A foice pede quanto? 14. Se não me engano. 14. 14. É. A... A catana pede 14. 14. A ulti catana. É. A foice... É. E 45 de dex. Sim. Tem 45 de dex. Ajudando os parumanos também. Porque a foice... Com 14 de... Com 14 de força e 45 de dex. A foice fica com quase 500 de dano. E o Black Ball of Pires. Ele chega com um dano maior. Apedal de que ele dá uma distancia boa. Que ele dá pra ficar de longe. E atormentando o carinha com flecha de envenenado. E... Qual foice que você ta falando? É a foice feito com a alma da... É... A Great Seas. A Great Seas. A Great Seas. Mais 15. Mais 15. Mais 15. Mais 15. Beleza então. Ela fica com 477. Perfeito. É. E com 14 de força também. Dá para colocar a Uchigatana. A Uchigatana da mais dano. Então eu vou deixar ela. Ela ficou com 422. E... o então fica com 402 o black ball é então nesse caso é que o black ball realmente é mais favorável se for fazer uma build pura e destreza e outra coisa também se você quiser fazer uma build usando o ar tentando dar crítico alto você coloca no lugar da foite você coloca uma rapier uma rapier uma daga agora vou fazer o seguinte é agora vou fazer o seguinte aqui eu vou no caso aqui não está nem mantendo o level dá pra subir mais que a gente está querendo manter leva 40 né então tá 40 ou subir destreza para 48 o black ball ficou para 404 ou poderia subir também o a força aqui que chegarem 17 mas não faz muita diferença né se for pura e destreza o melhor é deixar 45 porque se você quiser você pode até usar uma piromance exatamente então beleza então nesse caso aqui o fica é travado que o black ball é melhor se for fazer uma build pura e dex beleza agora vamos fazer diferente que ela está dando 404 com 17 de strength e 45 de dex porque se o é tirar colocar dex e descer a força vai dar menos vai dar 404 então eu coloquei de um jeito aqui que subir na força para 17 deixando 45 de dex 13 ela vai dar mais aí o que é que eu vou fazer aqui agora então eu vou tirar que vou manter 40 vou subir força para opa para 22 o o composite ball é o castelo mesmo quantidade de ponte o composite ball ficou com 415 de dano é a grande isso 404 a o shigatana o shigatana isso pode falar desculpa para falar não pode falar é porque eu ia falar que o que ia ficar muito bom para o long ball nessa exatamente a o shigatana manteve 420 que caiu caiu pouco né bem pouco mesmo a força ao contrário já teve ponto positivo aqui né é 484 aí subiu em vez de cair subiu então melhorou o desempenho da força e ficou até bom para ela até melhor ea 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 o shigatana caiu de 422 para 420 só que com esses 22 aqui de força eu posso vim aqui e usar uma escreveu uma leira de great sword aqui por exemplo eu pegar um aqui que coloca aí a a claymore que a claymore faz uma coisa é a claymore tá na lista aqui eu tô caçando aqui aquela arma do rabo do calamite qual o nome dela mesmo a obsidian flor aqui ó tá aqui ela já dá 480 de dano então já tá no lucro em relação a o shigatana e então agora a gente não colocar que ele mora a a claymore 460 a claymore 460 a claymore perdeu uma coisa que você pode passar nela uma resina é a que ele mora aqui seca ela tem resina então vocês acham mais viável uma build dessa aqui com o composto dando 415 podendo usar uma dessas duas armas ou aquela outra lá isso aí já vai de gosto né não deu quase nada e me deu muito mais opção de arma para mim usar inclusive algumas great sword dá muita opção muita opção se eu não sou nenhum ponto a mais do que tava em um ponto a mais que tava antes manteve o seu level 40 então resumindo com isso aqui que vocês acham gente opinião de vocês aí qualquer um que é o arco mais favorável para montar uma build tipo assim se for um vídeo pvr no meu caso falando eu acho que o longo e vou seria bom porque ele pega de longa distância e ele tá com 4 só de diferença o dano deu só 4 de diferença é sim e pra pvp é pra pvp o composto de voo porque no pvp é mais rápido é tem que ser mais rápido é precisa de parar a fecha mais rápido aí eu usaria o composto de voo no pvp dá pra você distrair mais um mob e tal daí você usa o longo e voo até em termos de poder escolher arma também né ó o composto ajuda pelo fato de dar a opção de escolher great sword mais armas se eu abrir pelo wiki inclusive eu tô até com o wiki aberto aqui o link eu vou dar um zoom no link aí pra galera ver é às vezes a galera pergunta aí é muita coisa e tal é em relação a armas estranha que fala tudo galera é armadura shields é o fala o caralho a 4 que você quiser saber do jogo que fala o link tá aí é só entrar aqui que vocês vão tirar todas as dúvidas eu cliquei nas na etapa de armas aqui só pra vocês verem o tanto que pede é atributo bônus tá vendo tudo direitinho não tem jeito de ter dúvida então fica o link aí e também já tá deixando o link eu vou dar um zoom aqui do Mugen que é o site que a gente tá usando o programa que a gente tá usando pra fazer esses cálculos aqui beleza? o build ela ficou muito boa pra usar lança e raubash também dá pra usar quase todas as lanças é muita opção de arma dá muita opção de arma você não fica preso só em arma isso em arma o wing de spear ela ficou com quase 400 de arma nessa build então essa é porque esse vídeo aqui é tá sendo feito com o intuito do assim o lema é compost ball ou black ball off paris é isso aí que eu tô querendo fazer aí eu chamei a galera de fora aqui porque só para mim opinar não fica legal não acho justo tem que ter segunda opinião aí da galera e com certeza vocês aí que estão vendo o vídeo também vão ter opinião de vocês eu não atribui anel nem armadura nem nada simplesmente a respeito dos arcos mesmo e as possibilidades que eles deixam para a gente na build de poder usar outras armas aí tanto em pve como pvp então na opinião de vocês aí galera vocês concluíram que qual arco que é o melhor aí? é igual que eu falei pve o long ball pve e composite ball pvp é mais rápido isso então eu minha opinião também é a mesma eu vou continuar com o composite ball no pve porque eu vou pegar o long ball também eu vou usar os dois eu vou usar os dois dependendo da circunstância o long ball o long ball ficou muito bom cara muito bom mesmo que o long ball ficou com 411 ele ganhou do black ball off paris e perdeu por quatro pontos do composite ball e pega muito pouco e ele vem mais de longe exatamente e ele atira a flecha mais lentamente mais lentamente então beleza então eu queria agradecer a presença de vocês aí valeu mesmo aí é tá aberto aí galera se vocês quiserem falar vocês podem ficar à vontade só agradecer a você e falar que se precisar mais fax sempre beleza eu incomodo mesmo é tá aberto aí galera se tem alguma coisa aqui que vocês não concordam podem colocar aí nos comentários aí ou se concorda que eu pode colocar também beleza e vou fechar aqui a gente esse vídeo que tá sendo feito com intuito de abrir essa discussão aí mesmo pra galera e tentar esclarecer alguma coisa aí com certeza vai ter ideia nova aí da galera tudo de bom pra todo mundo então galera conta com aquele likezinho pra tá fortalecendo o vídeo canal e até a próxima aí valeu aí os meninos que participaram aí de coração mesmo aí e tudo de bom pra todos aí fui galera até mais falei galera fui fui não 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 Tchau.